Salve, salve, rapaziada! Que aí quiser para mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode inscrever, rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho E tamo junto, acompanha, que o pai hoje tá com o GMT-09, certo, rapaziada? Acho que essa aqui é a 07, peço perdão, rapaziada Nem sei qual moto que é... Não, essa aqui é a 07 Tamo de GMT-07, certo, rapaziada? Dando aquela assombrada aqui no MX Bike Domingão, né, meus parceiros? Tá ligado, né? Domingão que fala, né? Já vamos dando um break aqui, ó Ó, 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 Valentino, ó, 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 ó Já vira como? Daquele jeitão, meus parceiros Vambora, hein, rapa? Valentino Rossi, né? Vamos ver se a gente consegue desenrolar uns grauzinhos com essa MT aqui, ó Nossa Senhora, ia mandar o banco do bagulho, mas... Deu bolete, hein, rapa? Deu bolete Vamos ver se tem uma stromburrica ali, certo, meus parceiros? Pra mandar, mandando E é mais, o bichão tá logo de XR aí, ó Tem outro mano aqui no servidor também, um piloto de carriola Ó lá ele no meio do mato lá, ó Vamos ver se o piloto manda Vamos ver se o piloto manda, hein, rapaziada? Só vou deixar de passar aqui, hein Poxa, cadê os caras, mano? Olha ele lá na frente lá, tá tudo perdido, rapa Toma Nossa, que capote fio, rapaziada Vamos acompanhar os caras, hein Quero filmar um grauzinho hoje dos caras Esses caras conseguimos andar, né? Ó o grauzão do piloto Ó, mandou agora, hein Ó, ó o bichão Toma Eita, meu Deus do céu Agora é o pai, ó Eita, mano Essa MT é foda pra mandar, rapa Que só dá pra mandar com ela de segundona, tá ligado? E a segundona já vem muito forte, tá ligado, rapaziada? Ó, tá vendo? O bagulho já vem muito forte, ó Já caiu já, ó Hoje, hoje, acho que não é só ficar de cameraman mesmo, hein? Vamos ver se não consegue mandar aqui, rapa E se vocês estão gostando do vídeozão de MX Já sabe o like, hein, rapa Primeira vez que eu tô postando esse jogo aqui no canal Nem era tão bom, rapa Toma Agora nós acertou, hein Ó os caras, ó os caras Trombar o Rick, ó Eita Calma Calma, fia Calma Foguetão veloz Aqui o bagulho corre, hein Vamos ver esse cara mandando os graus antes de ir, rapa Ó o quebrão muxo dele Oxi, vai mandar nu Que é só quebrar o infinito Ó, ó Querendo mandar pedaleira É Que carro Eita, meu Deus Ó o cartão na orelha dele, rapa Pegar voltando aqui, ó Vamos acompanhar o bichão, rapaziada Vamos subir na pura paz aqui, né? Ó o bichão, caiu de novo Ai, 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 ai Grudando no meio, rapa Cadê esse louco? Vambora, hein, rapa Ó lá o bichão Vamos mandar uns grauzinhos aqui no rodoalas Ó o de embreagem Será que não consegue um grau de corte? Toma Ó Quase que saiu um decente agora, hein, rapa Vamos esperar o cabaço do Rick vim, mano Que o bichão tá mandando uns graus de XR, mano Lá pra trás, rapaziada Acho que eu vou ter que pegar voltando aqui, ó Pra tá acompanhando ele Ó o bagulho de primeiro, mano Já quer subir daqui de jeitão já, rapa Ó o bichão caindo lá Meu Deus do céu Perigo Vamos ver se ele não mata Ó, ó Nossa, que capote, mano Ó o bichão Tomou capote também É isso, rapaziada Ó, vivendo aqui no rodoal Com o parceiro, certo O DMX Vambora Vamos ver se ele vai acertar um agora Ó, ó Toma Ali cês tomou, hein, rapa Ó Essa moto de terceira nem sobe Só de segundona, ó Toma Mas também quando vem Vem daquele jeito É nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto, meus parceiros Tchau Tchau